Fala do leão! E aí pessoal, tudo bem galera? Galera, queria agradecer a todos que viram o meu vídeo, os meus vídeos até agora Foi pouquinha gente, mas graças a Deus tá aumentando Fiquei muito emocionado, cara Valeu, valeu, valeu Ih, sacanagem Pessoal, é o seguinte, eu vou colocar daqui a pouco o número do Isagel Calçados, nosso patrocinador Você que quer um baby doll, um sapatinho bacana Você gatinho que quer uma roupa descolada, né? Você entra em contato com a Tamires Você fala com ela, dependendo da sua localidade, ela deixa na sua casa Não pode ser na linha vermelha, hein galera? Se não, quer o marido, né? Entendeu? Então você entra em contato com a Tamires e ela vai lhe explicar tudinho Ela aceita pixi, cartão de crédito e débito, tá? Beleza? Vamos lá Galera, hoje o Felipe Conceição, ele teve uma longa conversa com os jogadores Entendeu? Começou com os jogadores E logo após, teve um treino tático, tá? Se Deus quiser esse treino tático, vai refletir no jogo contra o Botafogo, né? Tenho certeza que o Leão vai fazer um grande jogo Apesar dos desfalques Mas, onde não tem qualidade Vai ter que, só resta a vontade mesmo E agarra, né? E eu tenho certeza que o Leão vai fazer um grande jogo Se Deus quiser Tá, galera? O Vinícius deu uma entrevista Que ele lembrou que o Remo fez grandes jogos Com times considerados grandes, né? Lá de cima da tabela Com maiores investimentos Como Cruzeiro Curitiba Náutico Vasco, né? Fizemos grandes jogos Só que ele esqueceu de um De um detalhe O Remo fez um dos piores jogos Foi justamente contra quem? Contra o Botafogo, né? Então, esse time o Remo jogou muito mal Mas eu tenho certeza que dessa vez A gente vai dar o troco nesse Botafogo Tenho certeza Tá, galera? E uma boa notícia O Thiago Ines pode voltar Praticamente certo Ele tá em transição, né? Matheus Oliveira, se eu não me engano, também Mas eu acho que o Thiago Ines volta Volta nesse jogo Tomara, né? Porque aquela avenida lá com o Varley Infelizmente não dá, não, mano Pelo amor de Deus Já não basta Já não basta ter Fred Isso aí, né? Eu torço muito pro Fred A gente conhece o futebol dele É meio estabanado, né? Junto com o Jansi Mas vamos torcer pros nossos jogadores Apesar do medo Mas tem que torcer São os torcedores pra botar Colocar os jogadores pra cima O clube do Remo pra cima Não ficar secando, né, galera? E o Remo foi campeão do torneio da amizade Sub-20, né? Olha aí os frutos do CT Já começaram a aparecer Entendeu? CT é importante pra isso Treinar a molecada do Sub-20 Sub-17 Tem lugar pra treinar agora Tem CT E futuramente o Remo vai render Vai ter muito lucro com esses jogadores Porque agora, tendo o CT O Remo vai ter muito retorno Tendo certeza Ainda tem gente que fala Ah, porque Era pra ter comprado o CT O cara que fala isso É um gala seca, meu irmão CT é muito importante Com o time, cara Nunca fale uma merda dessa CT é uma das coisas Mais importantes Para o clube Em 100 anos O Remo não tinha Entendeu? Agora tem um time aí Que só tem o muro E eles falam que é um CT A gente tem um CT de verdade, né? Né, galera? Isso daí Não tem como tirar Então, o Remo foi campeão Da taça Torneio da Amizade Ganhou de 1 a 0 da turma Se eu não me engano E já tá colhendo os frutos Isso já é fruto do CT Com certeza Tem lugar pra treinar, galera, né? Eu vou botar aqui a tabela Dos jogos do mês de setembro Do Remo, tá? Tudo no mês de setembro Eu vou colocar daqui a pouco Na tela Você dá uma olhada aí Pra se programar Pra tomar aquela cerveja No bar, né? Vendo o jogo do leão Quem estiver trabalhando Felizmente não dá como eu Não vai dar pra me ver O jogo do Remo e Botafogo Mas Quando eu voltar Eu vou ver o VT Tá, galera? Então O Remo Ele deve entrar em campo Contra o Botafogo Com Vinícius Thiago Rines Fredson Vamos lá, Fredson Vamos lá, Fredson Rafael Jansen Igor Fernandes Ushua Lucas Siqueira Morto Vivo Bora se despertar, Lucas Siqueira Arthur Felipe G2 O famoso cabeleira de Pô, não posso nem falar De cabeleira de ninguém, né? Mas senão o cara tá lascado Rafinha E Vítor Andrade, né? E o Remo pode variar Do 4-1 4-1 Para o 4-4-2 Né? O Remo pode variar Esses dois esquemas De acordo com o que o Botafogo Vai mostrar pro Remo O Remo vai ficar variando ali 4-1 4-1 Ou 4-4-2 Tá, galera? E o jogo do Londrina Tá 2-2 Até agora, né? Contra o Curitiba Ótimo resultado pro Remo Né? Todo mundo ajuda o Remo, né, pessoal? Menos o Remo Porque não se ajuda Bora se despertar, Leão Bora se despertar E Passou mais um jogo E não apareceu Contratação de nada Né? Falou bem Falou bem A gente Galera tá de olho, viu? E eu espero que ninguém Coloque apelido no Celsinho De novo Porque eu não aguento mais isso Celsinho Vai pra cima desses caras Logo, dá-lhe mais porrada Porque, cara A pior coisa É dar uma Dar uma de mimizendo Entendeu? Porque no meu tempo Eu era chamado de cabeçuda Rasga mãe Perna torta E eu caia na porrada logo Entendeu? Não dava uma de Não abaixava a cabeça não É assim que eu tenho que fazer Irmão, se eu der pra cima Dessa escada Logo, uns socos logo Entendeu? Parar com a graça desses bichos logo Tá, Celsinho? Então, galera Mais uma vez Quem tiver interessado Em roupas Acessórios Babydoll Sapato Feminino Entre em contato com a Tamires Do Izegeo Calçados Aceita Pix Cartão de Crédito E Débito De acordo com a sua localidade Ela pode até deixar A Cidade Nova Aqui por perto Ela pode deixar na sua casa Tudo embaladinho Bacana Tá? Pra você dar pra sua gata E é só o filé Os produtos dela Da Izegeo Calçados E Acessórios Tá, galera? Então, pessoal Foi só isso aí Mais uma vez Agradecendo As poucas pessoas Que viram Mas É gratificante É assim mesmo Vai, começa por baixo Demora muito Aumenta-se Essas visualizações aí, né? Então, mais uma vez Valeu, galera Fala do leão Fui!